Taca-taca pra mundo, forra Taca-taca pra mundo, forra Taca-taca pra mundo, forra Fui lá na caixa, eu sempre a visto ela Lá na caixa, eu sempre a visto ela Taca-taca-taca, perereca que os menós te atravessam Taca-taca-taca-taca-taca, perereca que os menós te atravessam Sei que você é famosinha, te acompanho lá no Instagram, tu postou stories Caixa vai botar, dá licença aqui novinha, você é uma delicinha, peço por favor Deixa eu te ensarrar, peço por favor Deixa eu te ensarrar, peço por favor Deixa eu te ensarrar, dá licença aqui novinha, você é uma delicinha Deixa eu te ensarrar, taca, 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 Deixa pra roda, deixa pra roda Deixa pra roda, deixa pra roda Poa lá na caixa, eu sempre avisto ela Lá na caixa, eu sempre avisto ela Taca, 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 taca,��reca que os menote atravessa Taca, caca, paca, 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 pareereca Que os menores atravessam Sei que você é famosinha Te acompanho lá no Insta, tu postou stories Caixa vai blocar, dá licença aqui novinha Você é uma delicinha, peço por favor Deixa eu te dar, peço por favor Deixa eu te dar, peço por favor Deixa eu te dar, dá licença aqui novinha Você é uma delicinha, peço por favor Deixa eu te dar Taca, 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 perereca Que os menores atravessam Taca, 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 taca Deixa eu te dar, perceально P leadersca, perereca, perereca Sei que você é famosinha Pereira, perereca, que os menores Tchê, 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 tchê É Pdc, tá cachorro então na fora É o DJ GFDC, vai te ensinar como é que faz mulher Sempre empreendedor, mas começou com o jeito errado Obrava duzentas gramas e virava dez quilos fácil Tirou lucro e separa, indola, indola a droga Sentindo o cheiro dos coisas, pega tudo e vamos embora Isso é conta de verdade, comércio organizado E um negola contratado, deixou tudo planejado É que céu e os caralha, saiu e sim, então rabisca Separa aquela merreca, por acerto dos polícias Contabilha é impecável, disso nada reclama Reclama só do maldito que eu vou me caguetar Invadiu, me pegou, preço aumentou quarenta cá Se escoisa tá me tirando, acha que eu sou pra biscovar Epa, calma lá doutor, vê se chega devagar Acerto já tava pago, vou soltar só mais dez cá Ele quer fechar nos vinte, mas a cita é a seguinte Quero o nome do X9, o acerto fecha nos quinze Três segundos tá pensando e o negócio já foi fechado Põe o nome do pilantra nesse papel anotado Isso é crime de verdade, comércio organizado E o merdola contratado, deixou tudo planilhado É que céu e os caralha Açona o secolha e no hot, plantão acabou Tem vinte lojas pra coletar, não trabalha, desligou Os fogos soltou, quer escoltar da carga do novo produto Em mês que vem os contatos que chega de barco Movimento fraco, choveu de policial Só quer lucro dobrado, só vilão treinado Que passa a chutar do tribano É o Díder Pereira, a original Díder Pereira, a original 50% açúcar, 50% mel Seu presente é beijaca e ela caiu do céu Dingombel, dingombel, dingão, dingombel Me apresenta, sou TT, eu sou o seu papai noel Seu presente é beijaca e ela caiu do céu 50% açúcar, 50% mel Dingombel, dingão, 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 dingão Só zoar noite comigo, viu que o TT é cruel 50% açúcar, 50% mel Seu presente é beijaca e ela caiu do céu É o Díder Pereira, a original Dingombel, dingão, 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 dingão Me apresenta, sou TT, eu sou o seu papai noel Seu presente é beijaca e ela caiu do céu 50% açúcar, 50% mel Dingombel, dingão, 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 dingão Me apresenta, sou TT, eu sou o seu papai noel Seu presente é beijaca e ela caiu do céu 50% açúcar, 50% mel Dingão, 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 dingão Passou a noite comigo, viu que o TT é cruel 50% açúcar, 50% mel Seu presente é beijaca e ela caiu do céu É o Díder Pereira, a original É o Díder Pereira, a original Dimão, dingão, 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 dingão Passou a noite comigo, viu que o TT é cruel 50% açúcar, 50% açúcar Demand them two inconsiderate Five-star hotel smoking, cigarette mixing, co excitando E aí 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 E aí